Vamos agora para a próxima luta da noite, Vagnão Gomes vs Acácio Pequeno. Agora é com você, Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, chamo o octógono atleta Vagnão Gomes. Sou o Wagner Silva Gomes, natural de Viçosa, Minas Gerais, tenho 31 anos e comecei a praticar MMA em 2009. Para essa luta, meu adversário vai ser o Acácio Pequeno, filha da trocação, então vou trocar um pouquinho com ele e pretendo no primeiro round já finalizar essa luta, derrubar, impor meu ritmo do jiu-jitsu nele. Um dos meus pontos fortes sempre foi o gás e o condicionamento físico, porque são 3 rounds de luta, então quando eu entro no octógono é vencer ou ganhar, só tenho essa opção. E aí Acácio, espero que você esteja bem treinado, porque hoje eu vou te pegar. E agora senhoras e senhores, chegando pra você o Common Event, com a entrada do Wagner Gomes, ele que tem 31 anos, tem 1,83 de altura, pesou 97 quilos, em pergadura de 1,83 da Academia WR Team e do jiu-jitsu, cidade natal de Viçosa, Minas Gerais. Um braço a todos os mineiros, vem chegando o Wagner Gomes. Tá aí o Wagner Gomes, agora é briga de cachorro grande Anderson, você que tá em casa nessa madrugada assistindo lutas, esse é o tipo de luta que tem tudo pra não ir até o final, são atletas com mais de 90 quilos, mão pesada, promessa de nocaute, ainda mais tendo atletas desse nível. De um lado, o Wagner Gomes, que tá fazendo aí a sua entrada, ele que tem já 8 vitórias no seu cartel, 5 derrotas, é um especialista na luta de chão no jiu-jitsu, tanto que das suas 8 vitórias, 6 foram por finalização. Um atleta muito aguerrido, ele foi muito bem aí, quando eu disse que ele tem duas opções, né, ganhar ou vencer. Achei que ele foi preciso da filosofia dele, e é isso, tá pronto pra luta, passando aí por aquele check-in que a organização faz, a comissão atlética faz em todos os atletas antes de entrarem no queijo, tá tudo ok com ele, pronto pro clombate. Ele que dá os primeiros passos ali no queijo do SFD, Wagner Gomes. Eu sou o Acácio Pequeno, tenho 26 anos, luto há 6 anos. Minha especialidade é a trocação, então é empurrada em pé. O meu adversário é o Wagner Gomes, né, ele tem a maioria das vitórias por finalização, mas eu tô preparado pra qualquer fase da luta. Vou buscar porrada, o pessoal fala que minha mão é pesada, né, se pegar, dificilmente o cara vai ficar em pé. Mas não, espero que a gente possa fazer uma grande luta essa noite. Tô preparado, tô focado, tô com vontade, mano, então se prepara, que lá em cima vai ser sinistro, mano, vai ser tempo ruim o tempo todo, entendeu? Vai ser sinistro. Tá aí a promessa de Acácio Pequeno, ele que tá entrando agora com uma monas assassina. Acácio Pequeno, ele que tem 26 anos, tem um... Tá aí, Wagner Gomes, 31 anos, 1,83 de altura, 92,9 quilos, 1,83 em vergadura, 8 vitórias, 5 derrotas. Acácio Pequeno, 26 anos, 1,93 de altura, 92,9 o peso, 2 metros de envergadura, 9 vitórias e 3 derrotas. É com você, Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, ao vivo pela Band, eu apresento a coluta principal. Começando pelo Córneiro Azul, ele com 31 anos de idade, 1,83 de altura, bateu 92 quilos da equipe W Team Gigo Jiu-Jitsu da cidade de Viçosa, Minas Gerais, com 8 vitórias e 5 derrotas, Wagner Gomes. E no córner vermelho, seu adversário, com 26 anos, 1,93 de altura, bateu 92 quilos e 400 gramas, da equipe Boa Forma Guarulhos Fighting, da cidade ponta dos volantes Minas Gerais, com 9 vitórias e 3 derrotas, Acácio Pequeno do Santos! E o árbitro para este combate, o senhor Arry Santos. Aí o Arry, árbitro, fechou a cara ali, o Arry que é sempre sério. Teremos aí 3 rounds de 5 minutos. Você vê aí na encarada, Anderson, a diferença de altura, gritante, né? É o que a gente comentava na envergadura. Exatamente. Você vê ali o Arry conversando com os dois atletas, dando aquelas orientações do que pode, do que é permitido, do que não é. São 10 centímetros de diferença. Vamos ver essa diferença agora. Início de primeiro round. Aí já começou bem o Acácio Pequeno. Tentou ali também um cruzado, já dando o seu cartão de visita para o Vagnão Gomes. Ó, aí chuta doído, o Acácio Estalo veio aqui, hein? Ele que fica ali no centro do queijo, o Acácio Pequeno, você vê ali de calção azul com detalhes em vermelho na luva e detalhe em azul com calção preto, o Vagnão Gomes. É, o Vagnão está ali mantendo uma distância prudente para não ficar no raio de ação do Acácio e assim que puder, você pode ter certeza que ele vai tentar derrubar. É ele que está ali observando, vai estudando o Acácio Pequeno, tentando ali dar o bote, porque não é fácil. Você não pode encostar muito também ali próximo do Acácio, porque senão o braço dele ele estica quase igual ao Dalsin. Perfeito, o Vagnão tem que ter muito critério na hora de se aproximar para derrubar, para não ser surpreendido com o contra-golpe. Você vê o ataque agora, o Acácio Pequeno vem ali no low kick, naquele chute na região da coxa do Vagnão Gomes. Comecinho de luta, praticamente um minuto e meio aí de luta, os dois atletas por enquanto se respeitando, se estudando. E você vê que a luta se desenrola no centro do queijo, ninguém sai de terreno. Tenta se aproximar agora o Vagnão. Então o overhand foi bem defendido ali no contra-golpe, mais uma vez vem o ataque do Acácio Pequeno. Agora a tentativa de cinturar, de levar para o chão. Foi para a grade e se defende muito bem o Acácio Pequeno. É, o Vagnão já estava sentindo o peso na mão do Acácio e aí prontamente já entrou nas pernas na intenção de derrubar. Tenta puxar ali uma perna no single leg. Tentou mais uma vez a queda. Tenta encaixar ali por trás para tentar levar o Acácio Pequeno para o chão, que é vantagem para ele. É, mas você vê como o Acácio abre bem a base, encaixa ali os pés naquela dobrinha que tem no finzinho do queijo. Faz tudo certo, como manda o figurino, fica com a base muito estável ali, difícil de ser derrubado. E assim vai trabalhando ali o Vagnão. Vai tentando encurtar o espaço do Acácio Pequeno. É, a briga aí é a seguinte, o Vagnão quer derrubar e o Acácio assim que puder vai rodar, vai girar para tirar as costas da grade e voltar para o centro do queijo. Vai se defendendo muito bem ali o Acácio Pequeno. Agora a tentativa de bater no joelho do Vagnão, o árbitro Arry vai lá, separa. Ele considerou que a luta estava travada, não havia movimentação, reposicionou os dois no centro do queijo. Exatamente, fica ali no centro do queijo os dois atletas, o Vagnão Gomes e também o Acácio. O Acácio tentou ali o chute por baixo, passou no vazio. Agora por cima, foi bem defendido, escapou ali, passou no vazio o overhand do Acácio Pequeno. E olha o detalhe para a canela esquerda do Vagnão como já está marcada do chute do Acácio Pequeno. Verdade, está bem vermelho ali, mais uma vez, ele sentiu agora, hein? Ele sentiu. Ali, esses chutes vão minando a base do Vagnão. Daqui a pouco ele vai ter dificuldade para caminhar. Ele tentou mais uma vez um cruzado, o Vagnão. Sem sucesso. Agora, mais uma tentativa do Acácio Pequeno. Tentando acertar, o Vagnão vai ali cinturando, tentando levar a luta para o solo. É a única forma que ele tem ali de tentar pegar o Acácio. É, mas o Acácio Pequeno foi bem demais, bateu e voltou, não aceitou a queda. Já abre bem a base ali, para evitar ser derrubado. Foi muito bem na defesa de queda, o Acácio Pequeno. Ali o Acácio Pequeno vai, ainda colado na grade. Tentando ali se esquivar do Vagnão Gomes. Você vê ali, restando 19 segundos. O Harry vai lá de novo. Vê que não está progredindo a luta. O Harry vai lá, coloca a luta de novo no centro do cage. Restando agora, menos de 10 segundos. Para o final desse primeiro round. Vem o Acácio Pequeno. Um chute alto ali, buscando a cabeça do Vagnão. Quando chegamos ao final desse primeiro round. Vagnão Gomes versus Acácio Pequeno. Romão Laurito. E o Acácio Pequeno ia soltar um chute rodado no último segundo do round. Que ele prudentemente desistiu, porque ia pegar no juiz. O árbitro central que entrava no meio para acabar o round. Bom, agora a gente revê os melhores momentos desse round. Na minha visão, é um domínio a mais por parte do Acácio Pequeno. Que na trocação foi superior, conseguiu os melhores golpes. Foi mais contundente. Em contrapartida, o Vagnão Gomes não conseguiu impor a sua estratégia. O seu jogo que é de derrubar. Todas as tentativas de queda do Vagnão foram frustradas pelo Acácio. Que defendeu muito bem, abrindo bem a base. E mostrando que está muito sólido nesse jogo aí de evitar as quedas do seu adversário. Você vê ele aí tranquilo, respirando pelo nariz, recebendo as instruções. 10 a 9 para esse que está aí na sua telinha nesse primeiro round. Está aí recebendo as instruções dos seus corners. Vagnão Gomes, você vê ele aí de costas, virou agora. Está aí o Vagnão, do outro lado o Acácio Pequeno. Vamos dar início ao segundo round. Está ali o doutor Alípio, vê se está tudo ok. Ali no pé do Acácio. Meio estranho ali, no pé do Acácio Pequeno. É, ali foi um dos chutes que ele desferiu, bem defendido, bem bloqueado pelo Vagnão. Já criou esse inchaço. Que olha, a gente está começando agora o segundo round. Até o final do terceiro, não sei não, hein, se não pode acabar prejudicando ele. Com isso ele já usa outra perna para castigar ali o joelho do Vagnão Gomes. Então o Whopper ali passou no vazio o Acácio Pequeno. Fica no centro do queijo. Tenta fazer a marcação. Agora a tentativa foi do chute alto do Vagnão. Mais uma vez, vem ali na trocação franca os dois atletas. É, o Vagnão agora, na cara e na coragem, caiu para dentro, aceitando aí a trocação franca. Ficou no centro do queijo o Vagnão. Você assistindo aqui, vendo junto conosco ao vivo para todo o Brasil, aqui no canal da Band, o melhor do MMA, o SFT. Agora impressionante o inchaço no pé esquerdo do Acácio Pequeno, hein. Nitidamente vai aumentando o volume ali do inchaço. É, você pode ver que ele deixa aquele pé um pouquinho mais à frente, para marcar a base, para usar apenas a perna de trás. O Corny vai pedindo para ele fazer o giro. Tenta soltar um jab e não consegue, cinturou. Mais uma vez, tenta levar o Acácio Pequeno para o chão, o Vagnão. Encontra dificuldades ali, vai se defendendo como pode o Acácio Pequeno. Olha, difícil derrubar o Acácio Pequeno, hein. Você até derruba, o problema é estabilizar ele no chão. Ele bate e volta. Mais uma vez, ele fica ali na grade, fica se protegendo, colocou o pé por trás ali da perna do Acácio Pequeno. Mesmo assim, ele não cai, fica ali. E o Vagnão está fazendo tudo certo, está muito inteligente ali, tentando tirar os apoios do Acácio Pequeno, para finalmente conseguir estabilizar essa queda, mas é uma missão árdua. Missão difícil ali para o Vagnão Gomes. Tenta puxar a perna de apoio ali perto da grade. Ainda não conseguiu puxar aquela perna. Aos pouquinhos ele vai tentando. E como o Acácio Pequeno tem os braços compridos, né, a gente ressaltou essa envergadura que ele tem. Ele tem vários apoios, além das duas pernas, ele ainda tem o braço. Então, quando o Vagnão tira um apoio, ele vai e coloca outro. Exatamente, acaba aí se dando bem nessa defesa o Acácio Pequeno. Mais uma vez, o Ahri vai lá, chama os dois atletas, leva a luta para o centro do Cage. O Acácio tentava ali um cruzado, passou no vazio. Agora foi a vez do Vagnão. Trabalhando na trocação os dois atletas. Você vai lá, investindo menos de dois minutos para o final desse segundo round. E você pode observar, Anderson, que o Acácio Pequeno... Sentiu o Acácio Pequeno ali. Eu achei que foi um desequilíbrio ali. Mas, enfim, ele parou de chutar. Provavelmente por conta daquele inchaço no peito do pé, ele não está sentindo firmeza na base. E está só no jogo de mãos. Está no boxe puro. Seria inteligente ali do Vagnão trabalhar naquela base, né? Do Acácio Pequeno que, ó... Você vê que ele não consegue colocar o pé inteiro no chão. Fica na ponta do pé ali quase. Realmente deve estar sentindo muita dor o Acácio Pequeno. É, o Acácio está lutando na raça, guerreiro que é, não se entrega. Mesmo com esse inchaço no peito do pé esquerdo. E o Vagnão, que não tem nada a ver com isso, vai crescendo no combate. E agora o overhand do Acácio Pequeno para cima do Vagnão. Vão se estudando nesse momento aí da luta. Fez a marcação ali com o Jeb, o Acácio, mais uma vez. Foi esperto no esquiva o Vagnão Gomes. E aí o Vagnão fica ali tentando cinturar, tentando pegar. Porque o negócio do Vagnão é levar para o chão. Mas está difícil para levar o Acácio Pequeno para o chão. É, o Acácio mesmo com o pé lesionado e sem chutar, vai dando trabalho, vai usando bem aí seu boxe. E vai fazendo uma frente. Estamos chegando ao final desse segundo round. Ali o Acácio vai tentando desferir alguns golpes ali no rosto do Vagnão. Faz a marcação. O Vagnão tenta se esquivar, tentar pegar de primeira. E você vê que nesse round, ao contrário do round anterior, o Acácio começa a caminhar para trás. O domínio territorial do Keijo é todo do Vagnão. Mais uma vez vai atacando o Acácio Pequeno. Fez ali um chute giratório, dessa vez ele soltou no finalzinho. Chegamos aí ao final desse segundo round. Entre Vagnão e o Acácio Pequeno. A gente vê aí o replay. O overhand ali não pegou com muita força no Vagnão. Mas você vê que pega ali. Aquele momento que o Romão falava, né? Que ele acabou escorregando. E olha aí. Agora o gelo ali no pé do Acácio Pequeno. Olha, tivemos um segundo round completamente diferente do primeiro. No primeiro, o Acácio Pequeno estava dominando completamente as ações, conseguindo impor seu jogo de trocação. Evitando com sucesso todas as tentativas de queda. E agora não. Segundo round a gente já vê o Vagnão andando pra frente. Com mais segurança. Conseguindo conectar melhores golpes. Mais agressivo. Esse domínio territorial do Keijo também conta na pontuação. Na minha visão. Agora a luta deu uma equilibrada. 10 a 9 a favor do Vagnão. Esse aí que está no seu vídeo. Ou seja, a luta empatada, Anderson. Um round pra cada um. Quem venceu o próximo, vence o combate. Você vê ali os últimos detalhes dos corners. Vamos agora para o último round dessa luta entre Vagnão Gomes e Acácio Pequeno. Você conferindo o melhor do MMA, o SFD. Aqui no canal da Band, ao vivo pra todo o Brasil. Agora sim, autorizado ali pelo Ahri. Início de terceiro round. Fica no centro do Keijo mais uma vez o Acácio Pequeno. Tenta fazer a marcação. Passou ali um cruzado no vazio. Bastante cautela nesse início de terceiro round. Esticou o braço ali o Acácio Pequeno, a mão dele, e vai lá longe. Mais uma vez, tenta marcar. Já está esperto ali também o Vagnão. Acertou muito bem aquele lugarzinho ali que ele estava batendo no primeiro round. É, ele voltou a chutar. E o detalhe é que ele chutou com o pé lesionado. Ele trocou de base, né? Ele botou agora a direita na frente. Fez a troca de base. Agora vai tentando, ó. Acertou um cruzado ali, mas não foi potente. Agora outro cruzado ali no Vagnão. Vai resistir no Vagnão mais uma vez. Tenta cinturar aquela tentativa do Vagnão que é realmente levar a luta pro chão. Agora ele conseguiu. Agora ele colocou realmente o Acácio Pequeno no chão. Ó, e já vai indo pra montada. Se conseguir estabilizar a montada, tem aí mais de três minutos pra trabalhar o seu jiu-jitsu. Era tudo que o Vagnão precisava. Aí o Vagnão tem um bom momento na luta. Pode trabalhar também no ground and pound ali. Desferir alguns golpes no rosto do Acácio. É o que ele tenta fazer o Acácio vir ali novamente. Sai daquela posição. Foi inteligente demais o Acácio Pequeno. Ele conseguiu botar os pés na grade. Cambalhotou e saiu daquela posição ingrata. Que azar do Vagnão. Azar não, né? Mérito do Acácio. Exatamente. Ele vai tentando ainda cinturar o Vagnão. Cinturar ali o Acácio Pequeno. Tentar levar mais uma vez o Acácio pro chão. Ali a tentativa não foi muito bem. Você viu que ele deu ali, ó. Uma ajoelhada ali na coxa do Acácio. Pra tentar estabilizar ali a base dele. Mas o Acácio tá ali bem seguro, perto da grade. Agora, mesmo o Acácio Pequeno tendo saído daquela posição ingrata. Muito inteligente. Volto a frisar usando a grade a seu favor. E se empurrando com os pés. Essa queda soma pontos valiosos pro Vagnão. Ele conseguiu a queda. Estabilizou. Tá tomando a iniciativa desse terceiro round. Momento bom pro Vagnão nesse terceiro round. Tá indo muito bem o Vagnão Gomes. Você vê ali que mais uma vez ele segura ali a região da coxa do Acácio Pequeno. Tentando tirar a base dele. O Harry coloca novamente a luta pro centro do Cage. E aí o Acácio Pequeno tenta trabalhar ali com o jab direto. Tenta fazer sua marcação. Bate em cima e embaixo. É, o Acácio ele trocou a base. Agora tá jogando com base de canhoto. E vai procurando deixar o Vagnão longe com esse jab. Ele vai trabalhando bem o jab pra deixar o Vagnão longe. É boa sequência, hein? Boa sequência dele. Tenta ali no single leg mais uma vez. O Vagnão Gomes. Ele que sabe que tem que trabalhar aí. Não pode trabalhar muito perto na trocação com o Acácio. Devido a envergadura do Acácio. Olha como o Acácio abre bem as pernas. Pra evitar que o Vagnão faça mão com mão. E agora desfere cotoveladas potentes de cima pra baixo. Mas você vê que o pessoal faz aquele barulhinho. Porque se fosse na nuca, aí não podia. Mas tá ali, tá muito bem. O Vagnão. Restando aí. Menos de um minuto pra acabar esse terceiro round. Vai administrando e administrando bem. O Vagnão Gomes. Daqui a pouquinho tem a luta principal da noite. O Vagnão vai com tudo. O Acácio pequeno vai na trocação. Tentou ajoelhada. Não conseguiu acertar. Passou no vazio ali o cruzado. Agora o Acácio pequeno tenta buscar. Algo aí nessa luta. Nesse finalzinho. O chute no vazio do Vagnão Gomes. Chute giratório novamente. Overhand. Passou no vazio. Menos de 10 segundos pra terminar esse terceiro round. Tenta colocar gás os dois atletas. Mas é final de luta. Três rounds de grande guerra desses dois atletas. Vagnão Gomes e Acácio pequeno. É, agora vai ficar pra decisão dos juízes, Romão Laurito. Olha Anderson, eu não queria estar na pele dos juízes laterais. Foi uma luta muito equilibrada. O primeiro round eu dei de forma clara a favor do Acácio pequeno. O segundo round eu já dei pro Vagnão. E esse terceiro round foi muito equilibrado. Tivemos bons momentos por parte de ambos os atletas. Difícil cravar quem venceu essa luta. Com certeza quem perder vai reclamar. E com razão. Mas eu te diria que no detalhe o Vagnão virou essa luta. Na minha visão, no detalhe, 29 a 28 a favor do Vagnão. Que talvez por conta dessa lesão no peito do pé esquerdo do Acácio cresceu no combate. Em contrapartida o Acácio perdeu um pouco daquele ímpeto do primeiro round. Você vê aí bons momentos do Vagnão, agressivo em pé, conseguindo a queda. Vamos aguardar aí a decisão oficial. Na minha visão, o Vagnão levou por 29 a 28. Lembrando que o Acácio, no início da luta, quando ele começou a trabalhar ali com os low kicks, né? Aquele chute na região ali da coxa, do joelho. Estava tirando uma grande diferença ali. Estava deixando praticamente roxo aquela região do Vagnão Gomes. Só que foi justamente naquele momento que ele acabou lesionando ali o peito do pé. Perfeito. O Vagnão, ele perdeu o primeiro round de forma clara. O Acácio Pequeno dominou completamente. E parecia que o Vagnão não tinha muito o que fazer quando o Acácio Pequeno estava 100% na luta. A partir do momento que o Acácio Pequeno se lesionou, aí a luta mudou completamente de figura. O Vagnão cresceu no combate, venceu o segundo round e fizeram o último, terceiro round muito equilibrado. Quem vai levar, a gente vai descobrir agora. Vamos lá agora no cage, saber do resultado com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, o primeiro juiz pontuou 28, 29 no primeiro round. 28, 29 no segundo round. E 27, 30 no terceiro round. Declarando o vencedor por decisão unânime. Acácio Pequeno dos Santos. 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 Acácio Pequeno dos Santos.